Chega mais! Salve, salve, pessoal! Tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege. Vamos continuar então com essa hype do BOP, todo mundo falando sobre essa atualização. Hoje eu trago detalhes sobre o Capitão Atacante. É um personagem muito controverso, muita gente gostou, teve gente que não gostou. Vamos dar uma olhada especial nele. De novo, tá? Eu não vou ler todas as estatísticas das armas, porque eu já fiz isso na minha análise sobre a Skull Rain. Se você não viu o vídeo ainda, por favor, dê uma checada aí no canal, que tá aí com todos os detalhes. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre o Capitão, que ele tem três máscaras disponíveis até o momento. Essa padrão aqui, que é bem feia. Essa outra, que é ainda mais feia, que parece, sei lá, o Scorpion do Mortal Kombat, tá no jogo agora. Feia, feia, feia. E essa verde aqui deve ser a mais feia entre todas elas. De qualquer maneira, quando eu escolhi pela primeira vez o Capitão, eu achei que ele era um personagem médio, né? A habilidade é ok, não é divertido pra jogar com ele e tal. Mas depois que eu joguei um pouco mais, eu percebi que esse cara tem um potencial pra modificar a maneira como o jogo é jogado. E eu vou te explicar por quê. O arco dele é muito subestimado, cara. Mas ele é muito bom. Tem que saber usar. Primeiro porque ele é muito forte, causa um dano ridículo no inimigo. E se o inimigo não estiver atento, ele vai morrer muito rápido dentro do raio de ação do arco. E o que eu gostei muito é que é uma arma muito tática, né? Você consegue, por exemplo, segurar o inimigo dentro de uma posição, assustando ele ou forçando ele a sair de uma posição, enquanto isso você pode matá-lo ou segurá-lo dentro do objetivo. Assim, honestamente, eu acho que o arco deveria ser usado não pra matar os inimigos primariamente. Esse não é o objetivo dele. Dá pra matar, mas ele não foi feito pra isso. O arco deveria ser utilizado mais pra prevenir que os inimigos cheguem perto de você numa abordagem mais tática. Aí você pode usar o arco numa porta ou num corredor e isso vai te dar tempo pra plantar o desativador, pra pegar o refém ou pra segurar a posição mesmo. Ou simplesmente você pode manter os defensores que têm shotguns longe de você, né? Aí com uma distância boa você consegue matá-los. A habilidade do capitão é realmente espetacular, cara. E as armas dele também são muito boas. A M249, ela cumpre bem o papel, não tem um recoil tão grande, é fácil de manusear. Agora, o problema é que a longa distância, acredite se quiser, o dano dela é bem reduzido, viu? E eu tive muito problema pra matar alguns inimigos com armadura pesada a longa distância. Eu tive que gastar praticamente metade do meu pente com 100 balas pra conseguir matar um inimigo. Agora, a média curta distância, a arma funciona bem. No entanto, eu acho que essa arma foi desenvolvida pra ser jogada no modo caça-terrorista, tá? Quando a gente vai pro multiplayer, aí a Para-308 ou o Para-Fall é uma arma mais sólida. Tem 52 de dano e é muito boa em todas as distâncias. Essa arma é basicamente a mesma do Thermite, né? Aquele rifle 556XZ. Tem algum recuo, mas não é nada tão louco assim. E é uma arma muito confiável e muito versátil. Então, eu sempre iria com a Para-Fall online. Pra concluir, eu acho o Capitão muito incrível. Em função da agilidade dele, ele pode se locomover como a Ashe, criar armadilhas como o Smoke e combater os inimigos como o Thermite. Então, ele é um homem-chave pra abordagens táticas. Ele precisa ser usado, claro, com estratégia pra contemplar todo o time. Mas eu acho que o Capitão vai ser muito escolhido e com uma frequência bem grande nas partidas competitivas em função da versatilidade que ele tem e do potencial tático também. Nas partidas casuais e ranqueadas, ainda mais, né? Só pelo fato de ele ser um dos operadores mais rápidos do jogo. Então, não subestime o Capitão porque ele é espetacular. Só tem que entender como jogar com ele de uma forma mais tática, tá? Pra ajudar o teu time. Ah, e uma última coisa aqui, ó. Eu tô, em função desse DLC aqui, trabalhando muito. Então, eu tô atrasado com o meu vídeo com as 10 melhores jogadas de julho. Eu peço desculpa por isso, mas eu prometo que eu posto esse vídeo amanhã, tá certo? Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. E eu fui, hein?